Você quer saber quais foram os principais acontecimentos do mercado financeiro de 2022? Então fica por aqui, porque essa é a retrospectiva do Propag. Oi, gente, eu sou a Luana, e eu voltei para falar mais sobre os destaques do ano no setor. É, foram tantas inovações que não coube tudo em um vídeo só. No vídeo anterior, que eu vou deixar linkado aqui embaixo caso você tenha chegado primeiro nesse aqui, a gente encerrou falando sobre tecnologia e dados. Nesse vídeo, vamos falar sobre Open Finance, criptoativos e finanças verdes. Então bora começar pelo Open Finance. O projeto que começou em 2021 foi marcado agora pela expansão para o Open Finance, sobretudo aqui no Brasil. Em 2022, foi um ano de recorde para o setor de forma geral. Vamos começar olhando o cenário do Reino Unido, que foi o pai desse modelo nas finanças abertas. Em 2022, eles alcançaram a marca de 6 milhões de usuários regulares no sistema, tanto empresas quanto pessoas físicas. Mesmo com resultados positivos, ninguém ficou parado não, viu? O ano foi de reformulações no Open Bank britânico, e a previsão é que em breve tenha mudanças em relação à sua entidade responsável. A ideia que é OBE, que é a sigla para Open Bank Implementation Entity, saia de cena para dar lugar a uma nova entidade mais adequada à expansão para o Open Finance. Então ano que vem, vamos ficar de olho para ver o que vai ser decidido. Mas e aqui no Brasil? Como que anda o projeto? Bom, por aqui a gente já ultrapassou o Reino Unido, que começou bem antes da gente. Só na primeira metade de 2022, a gente já tinha superado a meta em 34%, com mais de 6,7 milhões de consentimentos ativos, o que é muito bom. Esses resultados nos deixam otimistas quanto às projeções para a expansão do Open Finance, que ainda está em curso. A expectativa é de que 4,6 milhões de brasileiros sejam incluídos no mercado de crédito através das ferramentas do sistema financeiro aberto, que é uma das grandes apostas para os próximos anos. E as projeções a nível internacional também são bem animadoras, e espera-se que o mercado alcance mais de US$123 bilhões até 2031. Se você ainda está um pouco perdido sobre o que é Open Finance, quais são seus benefícios e usabilidades, a gente tem vários vídeos aqui no canal explicando tudinho, então não deixa de assistir depois que a gente vai deixar o link aqui embaixo. Mas agora vamos mudar de assunto e falar sobre os criptoativos. O resultado foi um pouco diferente da expectativa depositada para 2022. Isso porque ao longo do ano, o mercado cripto foi marcado pela piora nas condições da economia global e pelo colapso da stablecoin Terra Luna, que inaugurou o chamado Inverno Cripto. E sim, é uma referência à Game of Thrones. Muitos acharam que esse seria o fim das criptos e que o setor não ia sobreviver à crise. Mas, apesar das perdas e nadando contra as correntezas, ela tem surpreendido muitos especialistas. O mercado vinha se mostrando bastante resiliente e conseguindo se estabelecer, até que outro baque trouxe os questionamentos de volta. Em novembro de 2022, aconteceu a falência da corretora FTX, que é uma das maiores do mercado, e fez com que o fantasma da crise voltasse a rondar o universo cripto. Mas o que é importante nesses cenários de crise é que elas aceleraram a demanda por regulação das criptomoedas. Inclusive, por parte das próprias empresas que atuam no mercado. Diversas autoridades começaram a se pronunciar sobre o assunto, como o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, a IOSCO, que é a Organização Internacional de Valores Mobiliários, além de diversas outras instituições no Brasil e no mundo. Falando das stablecoins especificamente, houve uma rápida resposta em alguns países. E se você também está perdido sobre o que é a stablecoin, qual é a diferença dela para as outras criptos, a gente também tem vídeo explicando isso e muito mais sobre moedas digitais aqui no canal, e o link está aqui embaixo. Mas voltando para as stablecoins, vamos dar um giro rápido na Ásia para vocês entenderem um pouco do que aconteceu. Primeiro, o Japão soltou uma nova regulação limitando a emissão dessas criptomoedas. Já a China, que costuma ser bastante proibitiva quando se fala de criptoativo, prometeu apertar ainda mais o cerco. E a Coreia do Sul também estabeleceu novas diretrizes de proteção. Isso foi só na Ásia, mas o tema também tem sido destaque na Europa, onde a União Europeia publicou uma proposta de regulação para os mercados em criptoativos, a MICA, em sua abreviação em inglês. Agora, no final do ano, foi encaminhada a proposta de lei para o Parlamento Europeu. O que a MICA propôs se mostrou importante para o marco regulatório, já que foi considerado muito avançado para a pauta de cripto, mesmo que o texto ainda tenha algumas limitações. Dentro de algumas resoluções, está proposta uma classificação taxonômica de ativos digitais. E isso é importante para as autoridades conseguirem definir quais regras devem ser aplicadas a cada tipo de ativo digital. Aqui no Brasil, o tema de regulação também avançou, e um dos grandes destaques foi a aprovação do texto na Câmara. O Banco Central já vinha se pronunciando sobre o tema, e agora, no final do ano, foi a vez da CVM, que publicou um parecer com orientações sobre criptoativos. Outro debate importante desse mercado foi o avanço dos projetos das CBDCs, não só aqui no Brasil, com o Real Digital, mas também nos Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos parecem finalmente ter começado a despertar para a pauta e deram o primeiro passo para um estudo sobre o dólar digital, que já está em teste com algumas instituições financeiras. Já as CBDCs de outros países estão em diferentes estágios de desenvolvimento, com destaque para a América Latina e os projetos para melhorar pagamentos internacionais, usando plataformas conjuntas de CBDC. É, o mercado de cripto foi movimentado demais esse ano. Mas agora, vamos falar de um outro assunto que também me deu muito em 2022. As finanças verdes. As mudanças climáticas encabeçaram novos projetos do BIS para os bancos centrais, focando na aceleração de busca por uma economia sustentável e rumo a zero emissão de carbono. O saldo foi positivo em relação ao ano anterior, porque foram quase 1 trilhão de dólares investidos em finanças verdes, o dobro de 2021. Mas ainda falta bastante para a gente bater a meta de 5 trilhões de investimentos em finanças verdes até 2025. Mesmo assim, podemos destacar 2022 como o ano da corrida internacional para se tornar referência pró-finanças verdes. E quem tem liderado o debate, brigando pelo primeiro lugar, é a União Europeia e algumas economias asiáticas, como China e Singapura. Ao longo do ano, a União Europeia foi o destaque do Ocidente, graças às iniciativas conjuntas do BCE, que é o Banco Central Europeu, e à introdução de medidas pioneiras relacionadas a testes de estresse climático, taxonomia verde, planos de recuperação econômica focados no social, ambiental e climático. Entre os pontos mais urgentes da agenda verde da União Europeia em 2022, está a transição energética limpa. Isso porque a guerra na Ucrânia e as sanções à Rússia apontaram que a dependência do gás russo gerou insegurança energética. E por isso, para alguns países europeus, investir em uma economia sustentável e limpa seria uma forma de minimizar esse problema. Porém, esse debate também gerou algumas polêmicas, já que outros bancos centrais entendem que acelerar a transição verde no cenário econômico atual pode levar ao que é conhecido como uma green inflation, ou uma inflação verde. Enquanto isso, na Ásia, países como China, Singapura, Bangladesh e Taiwan tiveram um ano muito promissor no mercado de ativos sustentáveis, principalmente nas regras de divulgação de instituições financeiras e taxonomia verde. Na China, por exemplo, foi aprovado o primeiro ETS de carbono neutro e lançado o Conselho Internacional do Mercado de Carbono de Hong Kong para explorar oportunidades do setor na região. Já em Taiwan, a Comissão de Supervisão Financeira, conhecida como FSC, lançou suas seis estratégias de transição do desenvolvimento sustentável para os setores de valores imobiliários e futuros. O Bangladesh Bank seguiu o exemplo e atualizou suas diretrizes de gerenciamento de risco ambiental e social para financiar qualquer projeto de infraestrutura. E já a Singapura se destacou com o projeto de controle às práticas de greenwashing que pretende entrar em vigor já em janeiro de 2023. Essa corrida, obviamente, tem se refletido no mundo inteiro e não podia ser diferente para o Brasil. Mas você já sabe até o que eu vou falar agora, né? Se está confuso com esses termos de Finanças Verdes, IECD, Taxonomia Sustentável, etc. A gente já tem vários vídeos explicando aqui no canal e os links vão estar na descrição. Voltando para as Finanças Verdes no Brasil. Por aqui tivemos avanços da Agenda BC Hashtag como principal frente da Agenda Verde Sustentável. Alguns desses avanços foram a publicação do relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas, a consulta pública sobre os critérios para concessão de crédito rural e o Seminário de Sustentabilidade no ciclo de reuniões do Mercosul Financeiro, com o objetivo de gerar uma coordenação nos países da América Latina sobre a pauta de Finanças Verdes. Além disso, outro grande marco nessa pauta foi a promessa da criação de uma Bolsa de Valores Verde no Rio de Janeiro, que tem como objetivo transformar a cidade em referência de desenvolvimento sustentável e trazer uma perspectiva de grandes retornos no mercado de carbono. É, 2022 foi um ano muito agitado, com diversas transformações no mercado financeiro, como vocês puderam perceber. Isso significa que 2023 vai ser animado e cheio de desdobramentos para a gente acompanhar. Então, se você quer ficar por dentro das novidades do setor, é só se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para não perder nada. Me conta aqui nos comentários quais desses temas que a gente trouxe aqui na retrospectiva mais te impactaram em 2022. Eu fico por aqui. Até a próxima e a gente se vê em 2023. Tchau!